É no choro do Chaves que as minas pagam pau Cheguei no ouvido dela com um chaveco legal Eu vou te dar a dica, preste muita atenção Cheguei pertinho dela e cante esse refrão É no choro do Chaves que as minas pagam pau Cheguei no ouvido dela com um chaveco legal Eu vou te dar a dica, preste muita atenção Cheguei pertinho dela e cante esse refrão Se você já aprendeu, boa sorte, vamos lá Com um chaveco desse não tem como errar Eu vou falar de novo, preste muita atenção Cheguei pertinho dela e cante esse refrão Se você já aprendeu, boa sorte, vamos lá Com um chaveco desse não tem como errar Eu vou falar de novo, preste muita atenção Cheguei pertinho dela e cante esse refrão Bora meu patrão, adiço, samba, esse é moral Só no chaveco do Chaves, cabareca não manda é feijo Mulher que mistura é feijo É no choro do Chaves que as minas pagam pau Cheguei no ouvido dela com um chaveco legal Eu vou te dar a dica, preste muita atenção Cheguei pertinho dela e cante esse refrão É no choro do Chaves que as minas pagam pau Cheguei no ouvido dela com um chaveco legal Eu vou te dar a dica, preste muita atenção Cheguei pertinho dela e cante esse refrão Abibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibib Eu vou falar de novo, preste muita atenção Cheguei pertinho dela e cante esse refrão Se você já aprendeu, boa sorte, vamos lá Com um chaveco desse não tem como errar Eu vou falar de novo, preste muita atenção Cheguei pertinho dela e cante esse refrão Solta o pirulito e vem pro piseiro, menino Vem pro piseiro, no barão, no pinicado, pra anunciar pra chinela Eita, porra, borra Esta marca tem nome, é de CDs Vou botar na treta novinha, pega a visão Tipo das mania, vou chegar boladão Em menos de um minuto, vou te levar pro céu Vou te catucar e fazer um eudauel Eudauel, 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 eudauel Primeiro tua bola, depois sentar no pél Cabaré que eu não mando eu fiz, mulher com frescura eu dei Vou botar na treta novinha, pega a visão Tipo Tos mania, vou chegar boladão Em menos de um minuto, vou te levar pro céu Vou te catucar e fazer um el da el, el da el, el da el Primeiro tu é bola, depois sentar no pé 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 Dois divas tá botando parão pra tocar papá Solta o pirulito e vem pro piseiro menino Vem pro piseiro do barão, no pinicado Arroja, arroja, agulha Esta marca tem nome Lá vem o mentiroso, o mentiroso, o mentiroso Dando uma de gostoso Lá vem o mentiroso, o mentiroso Já mentiu tanto que até ficou famoso Solta o pirulito e vem pro piseiro menino Aonde ele chega só quer ser o tal A sua fama já pegou geral Rá, 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 dá vontade de rir Rir, 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 ele é muito legal Rá, 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 dá vontade de rir Rir, 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 ele é muito legal Olha lá vem o mentiroso, o mentiroso O mentiroso, o mentiroso Dando uma de gostoso Olha lá vem o mentiroso, o mentiroso Já mentiu tanto que até ficou famoso Olha lá vem o mentiroso, o mentiroso O mentiroso, o mentiroso Dando uma de gostoso Olha lá vem o mentiroso, o mentiroso Já mentiu tanto que até ficou famoso Aonde ele chega só quer ser o tal A sua fama já pegou geral Rá, 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 dá vontade de rir Rir, 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 ele é muito legal Rá, 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 dá vontade de rir Rir, 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 ele é muito legal Olha lá vem o mentiroso, o mentiroso O mentiroso dando uma de gostoso Olha lá vem o mentiroso, o mentiroso Já mentiu tanto que até ficou famoso Olha lá vem o mentiroso, o mentiroso O mentiroso dando uma de gostoso Olha lá vem o mentiroso, o mentiroso Já mentiu tanto que até ficou famoso Olha lá vem o mentiroso, o mentiroso O mentiroso dando uma de gostoso Olha lá vem o mentiroso, o mentiroso Já mentiu tanto que até ficou famoso Vai! Solta o pirulito e vem pro pincel, menino Agora o meu cartão Lázaro Berguino Silêncio gosta, tá rochando, vai Chama, chama, chama a cunha, vai Esta marca tem nome, é de silêncio Sabão de açúcar, bebê Vem com o piseiro do barulho no pinicado, vai Arroça, a cunha chama, vai Viga só descendo, viga só subindo Viga só sentando, viga se bulindo Ô meninazinha mal ouvida Ana Tereza é danada demais Mande na frente, ela quer ir atrás Se quer subir, ela quer descer Só pra desobedecer Senta, senta Ana Tereza Senta, senta Ana Tereza Senta, senta Ana Tereza Tá de castigo, viu nega? Senta, senta Ana Tereza Senta, senta Ana Tereza Senta, senta Ana Tereza Tá de castigo, viu nega? Piseiro do barulho no pinicado, vai Os pezinhos chega, coça pra dançar Esse é igual jogadinho pras galinhas Jogou o pão, cai pra cima do perreiro pra dançar Chama no piseiro, vai, vai, vai Bora meu patrô, lelé, todo sucesso Arrocha dentro do maranhão Arrocha, a cunha, vai Ô fica só descendo, fica só subindo Fica só sentando, fica se bulindo Ô meninazinha mal ouvida Ana Tereza é danada demais Mandei na frente e ela quer ir atrás Se quer subir, ela quer descer Só pra desobedecer Senta, senta Ana Tereza Senta, senta Ana Tereza Senta, senta Ana Tereza Tá de castigo, viu nega? Senta, senta Ana Tereza Senta, senta Ana Tereza Senta, senta Ana Tereza Tá de castigo, viu nega? Senta, senta Ana Tereza Tá de castigo, viu, nega? Vai! Tá bom de açúcar, bebê Vem com o piseiro do Barão Vai, meu parceiro, Torre Chivas Arrochando o nó Saveiro, Terremoto, Wagner Cardoso Cuida, chama Chama no piseiro, vai Solta o pirulito e vem com o piseiro, menino Vá! Esta marca tem nome É de CDs Solta o pirulito e vem com o piseiro, menino Vem com o piseiro do Barão Brunicado Ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria e que eu não vou mudar por nada Ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria e que eu não vou mudar por nada Só que ontem eu tava em casa e ela fala que eu não tava Porra, nenhum lado tabalá eu boato Porra, nenhum lado tabalá eu boato Porra, nenhum lado tabalá eu boato Fiquei cansada do serviço, queremos me envolver Viu da sua casa, me mandei você, você acha que eu sou trouxa olhando por minha cara? Porra, nenhum lado da bala é boada, porra, nenhum lado da bala é boada Ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria e que eu não vou mudar por nada Ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria e que eu não vou mudar por nada Só que ontem eu tava em casa e ela fala que eu não tava Porra, nenhum lado da bala é boada, porra, nenhum lado da bala é boada Porra, nenhum lado da bala é boada, sem cansada, você disse, querendo me envolver Fui pra sua casa, me mandei você, você acha que eu sou trouxa olhando por minha cara? Porra, nenhum lado da bala é boada, porra, nenhum lado da bala é boada Porra, nenhum lado da bala é boada, porra, nenhum lado da bala é boada Meu pai não vai me chamar, eu vou lá no ratinho pedir DNA Mulher de cabaré se deitar com todo mundo Como é que esse cabra vai ganhar meu sobrenome? Esse menino é meu, amanhã vou registrar, eu posso acreditar Meu filho é filho de rapariga, filho de mulher que mora no cabaré O que ele é? Filho de rapariga Bora meu patrão, Francisco Produções Valdir Produções Arrocha 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 Esse filho de rapariga de pai não vai me chamar Eu vou lá no ratinho pedir DNA Mulher de cabaré se deitar com todo mundo Como é que esse cabra vai ganhar meu sobrenome? Esse menino é meu, amanhã vou registrar, eu posso acreditar Meu filho é filho de rapariga, filho de mulher que mora no cabaré O que ele é? Filho de rapariga, filho de mulher que mora no cabaré O que ele é? Filho de rapariga, filho de mulher que mora no cabaré O que ele é? Filho de rapariga, filho de mulher que mora no cabaré O que ele é? Filho de rapariga Bora meu patrão, Valdir Produções Arrenda Mix Produções Tarnone TNS Produções Rapaziada de São Paulo Arrocha Menino Vem com o piseiro do barão Vem com o piseiro do barão Vem com o piseiro do barão Esta marca tem nome É de Cedes Cabaré que eu não mando eu fecho Mulher com piscura eu deixo Ai papai Vem com o piseiro do barão É de Cedes Com o Moral do Nordeste, gravando só as melhores Tava sozinho em casa, tomando uma cana No zap, um chamado pro rolê, verdade, desgrama Eu já tava brisado, disposto, pô, já era Vamos pegar as novinhas, eita rolê da misera Foi uísque, vodka, cerveja, lolol Uma carteira de cigarro, duas carreiras de p*** Teve briga, baculejo, um viado enxerido Teve tudo nessa porra, só não teve rapariga Peguei um mototáxi, fui pro cabaré de tátil Deu errado também, eu não perdei ninguém Fumaram meu cigarro, gastaram meu dinheiro Voltei pra casa lisa e vomitei no banheiro Foi uísque, vodka, cerveja, lolol Uma carteira de cigarro, duas carreiras de p*** Teve briga, baculejo, uns viado enxerido Teve tudo nessa porra, só não teve rapariga Foram meus parceiros, o Wesley Coelho Cleiton Senna, do Piseiro Estourou papai Estou sozinho em casa, tomando uma cana No zap um chamado pro rolê, verdade grama Eu já tava brisado, disse hoje, pô já era Vamos pegar as novinha, entra o rolê da misera Foi uísque, vodka, cerveja, lolol Uma carteira de cigarro, duas carreiras de p*** Teve briga, baculejo, uns viado enxerido Teve tudo nessa porra, só não teve rapariga Peguei um mototáxi, fui pro cabaré de tátil Deu errado também, eu não peguei ninguém Fumaram meu cigarro, gastaram meu dinheiro Voltei pra casa lisa e vomitei no banheiro Foi uísque, vodka, cerveja, lolol Uma carteira de cigarro, duas carreiras de p*** Teve briga, baculejo, uns viado enxerido Teve tudo nessa porra, só não teve rapariga Tá bom de açúcar, bebê Vem com o piseiro do barão Cuida, cuida, cuida Solta o pirulito e vem com o piseiro O de CDs, o humoral do Nordeste Gravando só as melhores Ei, coita, filma, menino Se é macio, bebê Vem com o piseiro do barão Sexta-feira é dia de curtição Passa a trote no chambu Discutir com sensação Sexta-feira é dia de extravenga Dormir junto, casolvinha Acorda no civil com a cega Sexta-feira é dia de curtição Passa a trote no chambu Discutir com sensação Sexta-feira é dia de extravenga Dormir junto, casolvinha Casal no civil com a cega Eu gosto, desço em cima do paredão Eu gosto, jogo minha rave tá no chão Eu gosto, desço em cima do paredão Eu gosto, eu gosto, eu gosto Segura a pressão Eu gosto, desço em cima do paredão Eu gosto, jogo minha rave tá no chão Eu gosto, desço em cima do paredão Eu gosto, eu gosto, eu gosto Valeu meu parceiro, macio sensação Estourou papá Estourou papá Sexta-feira é dia de curtição Passa a trote no chambu Discutir com sapatão A sexta-feira é dia de extravenga Dormir junto com o mendim Casal no civil com a cega Vai! Sexta-feira é dia de curtição Passa a trote no chambu Discutir com sapatão A sexta-feira é dia de extravenga Dormir junto com o mendim Casal no civil com a cega Vai! Eu gosto, desço em cima do paredão Eu gosto, jogo minha rave tá no chão Eu gosto, desço em cima do paredão Eu gosto, eu gosto Eu gosto, desço em cima do paredão Eu gosto, jogo minha rave tá no chão Eu gosto, desço em cima do paredão Eu gosto, eu gosto, eu gosto Bota elas pra descer, MCKL É piseiro do barão e macio sensação Estourou de vez, papá Chama no piseiro, chama na peça Bota a sua e bota a piseira Vai, papão! Esta marca tem nome, é de CDs Solta o pirulito e vem pro piseiro, menino Vem com o piseiro do barão Diretamente, esposa, rapaz Ela partiu meu coração, terminou de vez Não teve jeito, eu voltei pra minha ex Ela partiu meu coração, terminou de vez Não teve jeito, eu voltei pra minha ex Pra minha ex vida de farra, ex vida bandida Era pra ficar triste, mas fiquei feliz da vida Pra minha ex vida de farra, ex vida bandida Era pra ficar triste, mas fiquei feliz da vida Meu coração quebrou, mas tá tranquilo Cada novinha fica com um pedacinho Meu coração quebrou, mas tá tranquilo Cada novinha fica com um pedacinho Meu coração quebrou, mas tá tranquilo Cada novinha fica com um pedacinho Meu coração quebrou, mas tá tranquilo O moral do Nordeste, ouvindo só as melhores Ela partiu meu coração, terminou de vez Ela partiu meu coração, terminou de vez Não teve jeito, eu voltei pra minha ex Pra minha ex vida de farra, ex vida bandida Era pra ficar triste, mas fiquei feliz da vida Pra minha ex vida de farra, ex vida bandida Era pra ficar triste, mas fiquei feliz da vida Meu coração quebrou, mas tá tranquilo Cada novinha fica com um pedacinho Meu coração quebrou, mas tá tranquilo Cada novinha fica com um pedacinho O Hulk, filme, marco, som de Cândido Salles É de Cedês O moral do Nordeste, gravando só as melhores Namorar é muito bom, prefiro viver solteiro É uma vida sem regras, me divirto no piseiro Namorar é muito bom, prefiro viver solteiro É uma vida sem regras, me divirto no piseiro Quem não quer saber de ex, canta assim que satisfaz Esta marca aqui é de Cedês É de Cedês Tá bom de açúcar, bebê Vem com o piseiro do barão, bora meu parceiro se quero assalde De Cândido Salles Bahia, empurra Aconteceu novamente comigo, chegando na hora ela quer namorar Finge de saudade que é boa moça pra toda favela ela que sentar Namorar é muito bom, prefiro vivo solteiro É uma vida sem regra, eu me divirto no piseiro Namorar é muito bom, prefiro vivo solteiro É uma vida sem regra, eu me divirto no piseiro Quem não quer saber de ex, canta assim que satisfaz Vem bebê, vem Ai, ui, ui, ai Namorar é bom, mas ser solteiro é bom demais Ai, ui, ui, ai Namorar é bom, mas ser solteiro é bom demais Ai, ui, ui, ai Namorar é bom, mas ser solteiro é bom demais Ai, ui, ui, ai Namorar é bom, mas ser solteiro é bom demais Solta o pirulito e vem pro piseiro, menino Vem com o piseiro do barão, cuida, cuida, cuida Para meu parceiro Naldinho Veículos, respeita a firma Esta marca tem uma, é disse Deus Essa porra abandonada Vem com o piseiro do barão, meu pinicado vai Essa aqui vai lembrar de Campos Auros, lá no meu Ceará Rapaziada massa do Ceará, que dá rocha no nó Maquejada boa, só presta sozinho O cajueiro pega aqui na minha mão Já vente couro, perneiro, chapéu de bão Tô bem montado, tô beijado e quer vingado E hoje vivo apaixonado por mulher do cabilão Eu bem montado, tô beijado e quer vingado E hoje vivo apaixonado por mulher do cabilão Cachaça boa, que se bebe aqui Eu bebi uma pra poder me divertir E se um dia eu conseguir sair da mata Deus no lado eu vou beber até tomar até cair E se um dia eu conseguir sair da mata Deus no lado eu vou beber até tomar até cair E se passar um caixão em sua porta Faça o favor, não pergunte de quem é Foi um vaqueiro que morreu embriagado Apaixonado, alucinado pelo amor de uma mulher Foi um vaqueiro que morreu embriagado Alucinado, apaixonado pelo amor de uma mulher Mulher bonita, você era minha petição Sem ter nenhuma, dá uma dor no coração Eu vou deixar de aboiar e chamar gado Eu vou viver apaixonado por mulher do cabilão Eu vou deixar de aboiar e chamar gado Eu vou viver apaixonado por mulher do cabilão Solta o pirulito e vem com o piseiro, menino Vem com o piseiro do barão do piricado Vai, vai, vai Bora, meu parceiro JP, porra o frente Paredão estressado Filho do paredão gigante de Santa Tereza Arrocha, arrocha Vai, vai, vai O cajueiro pega aqui na minha mão Já veste couro, perdeu a chapéu de bão Eu bem montado, tô beijado e quer vingado E hoje eu vivo apaixonado por mulher do cabilão Eu bem montado, tô beijado e quer vingado E hoje eu vivo apaixonado por mulher do cabilão Cajaça boa é a que se bebe aqui Eu bebi uma pra poder me divertir E se um dia eu conseguir sair da mata Deus mula, eu vou beber até tombar até cair E se um dia eu conseguir sair da mata Deus mula, eu vou beber até tombar até cair E se passar um caixão em sua bota Faça um favor, não pergunte de quem é Foi um vaqueiro que morreu embriagado Apaixonado, alucinado pelo amor de uma mulher Foi um vaqueiro que morreu embriagado Alucinado, apaixonado pelo amor de uma mulher Mulher bonita, pois será minha petição Sem ter nenhuma, dá uma dor no coração Eu vou deixar de aboiar e chamar gado Eu vou viver apaixonado por mulher do cabilão Eu vou deixar de aboiar e chamar gado Eu vou viver apaixonado por mulher do cabilão Chama no piseiro, chama no piseiro, vá Ficou piseiro do barão no pinicado Arruxa, acunha, vá Bora meu parceiro Brasil, Cedês Jaca, Cedês, esse é moral Rapaziada, massa de canha dos salos da Bahia Acunha, vá É de Cedês, o moral do Nordeste Gravando só as melhores Solta o pirulito e vem pro piseiro, né? Vem com o piseiro do barão no pinicado, vai Arruxa, acunha, chama, chama, vá Lasca, eita, forra, pô Direita da BD Eu vendi o meu carro, o motel distorçado A onda agora é fazer amor no mato Aí elas adoram, já estão me chamando Querem fazer amor lá no motel calango Vamos, vamos lá no motel calango Vamos, vamos lá pro motel calango Se vamos, vamos lá pro motel calango Vamos, vamos lá pro motel calango Eu sou do interior, eu vou com a mulherada Quero fazer amor, dá uma caprichada Encontro uma novinha, mulher do Rai Tran Que eu vou observar se não tem ninguém olhando Vou pegar minha camisa pra porrar no chão Não tem cama box, cuidado pro formigão Nem espelho no teto, nem cerveja gelada Só tenho uma rolinha com cara de sapato Eu disse vamos, vamos lá pro motel calango Vamos, vamos lá pro motel calango Eu disse vamos, vamos lá pro motel calango Vamos, vamos lá pro motel calango Aí eu passo a regada Porra se desce, eu vou até mais seria Vai lá, mandei lavar meu carro, pendurar meu paredão Separei dois cavalos, quarto de milharazão Peguei a minha cela, espará-lo, baixo e corte Coloquei os cavalos, veio em cima do rei-box Já comprei a vendida, convidei a mulherada Chegou fim de semana, eu vou cair pra vaquejada Toda vaquejada pro bar No batar ou motel Na boiada eu sou carrasco, na cama eu sou cruel O uísque é de burro e o bolso cheio de dinheiro Galera fica doida na balada do vaqueiro Da vaquejada pro bar No batar ou motel Na boiada eu sou carrasco, na cama eu sou cruel O uísque é de burro e o bolso cheio de dinheiro Galera fica doida na balada do vaqueiro Bora meu parceiro DJ Wagner Lucas Alicato, Largo Divulgações Caio do CD's E o Xê do CD's Bruxa Serrote Divulgações Bora Adriano Mix, Mix Cariri Esse é o moral, toda minha rapaziada massa Do Ponto Engino, Ceará Arroja, arroja É de CD's, o moral do Nordeste Gravando só as melhores Olha isso Miau, miau, miau Eu sou o cachorrinho atrás das gatas Miau, 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 miau Eu sou o cachorrinho atrás das gatas Bora meu parceiro Chacal CD's Equipadora CS Sonde Chico Sonde, Budazark Paredão, Rafa, Corte de Guarulhos Ela é a gata das gatas Que anda junto com as gatas Que vive junto com as gatas Que come e bebe com as gatas É a gata das gatas Que anda junto com as gatas Que vive junto com as gatas Que come e bebe com as gatas Miau, 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 miau Eu sou o cachorrinho atrás das gatas Alô, alô, alô Bora minha baseada Prossegue Arconcionário e Sistema de Segurança De Itaumim, do Gerais Bora cá Márcia, Gabriela, Rocha Carolina e Silva Dioninho, de Pedro e do Salles Vitor Manuel Da Fora Verde É bom Jesus da Lapa Bora lá pra trás Duas e Verdes José Henrique e Vaqueiro Esta marca tem nome É de Seguês Vem pro Piseiro, vim Foz e bom pra dançar Garradinho Vem pro Piseiro Do Barão no Pinicado É de Seguês O Moral do Nordeste Gravando só as melhores E olha nós aí Coração magoado Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos ex E quem vai render Em nome desse amor E fazer de conta Que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando a borracha O que já passou Remédio pra despreza É cama Para os corações Divididos Pra todos os casais Que se amam E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos Separados Sofrendo com o tempo perdido Remédio pra despreza É cama Pra todos os corações Divididos Pra todos os casais Que se amam E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos Separados Sofrendo com o tempo perdido Chama no piseiro Chama no piseiro Fica o piseiro do barão O pinicado vai A rocha A cunha Você chama vai Bora meu rapaziada Márcio do recanto Azevedo Bora do azevedo Bota pra tolar o barão Aí papai Só de que tá apaixonado E olha nós aí Coração magoado Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos ex E quem vai render Em nome desse amor E fazer de conta Que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando a borracha No que já passou Remédio pra despreza É cama Para os corações Divididos Pra todos Casais que se amam E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quartos Separados Sofrendo com o tempo perdido Remédio pra despreza É cama Para os corações Divididos Pra todos Casais que se amam E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quartos Separados Sofrendo com o tempo perdido Bora meu patrão Castilho Toda rapazada Massa de Santana Bahia Bora meu patrão Tézinho Auau Acho massa Esse é moral Meu patrão Rato Love Punk Moraes Love Punk Magrão Love Punk Botei pra morrer Desceu nada Olha lá Diretamente é Esse é o Love Punk Onde se desco O moral do Nordeste Grave-lhe só as melhores Vem com o piseiro Do barão Do pinicado Vai Só um chiato A chinela Tô dançando forró Eu posso até não aguentar Mas a parte do corpo dela É com nota de cinquenta Eu apago o fogo dela É só com nota de cinquenta É sim É só com nota de cinquenta Ela é novinha Carinhosa e ciumenta Mas também só dou pra ela De nota de cinquenta Apago o fogo dela É só com nota de cinquenta É sim É só com nota de cinquenta Ela é novinha, carinhosa e ciumenta Mas também solta pra ela de nota de 50 O povo tá falando que eu sou ando com novinha Mas gasto meu dinheiro só com bonitinha Eles tão dizendo que eu tô velha e não aguento Mas apaga o fogo dela é com nota de 50 Apaga o fogo dela é só com nota de 50 É assim, é só com nota de 50 Ela é novinha, carinhosa e ciumenta Mas também solta pra ela de nota de 50 Apaga o fogo dela é só com nota de 50 É assim, é só com nota de 50 Ela é novinha, carinhosa e ciumenta, mas também só dá pra ela de nota de cinquenta Tá bom de açúcar, meu bem! Vem com o piseiro do barão no pindicado, vai, só o cheiro da chinela Aqui é igual jogar vim pras galinhas Vai, 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 vai Bora meu parceiro Flávio, divulgações Bora Matheus Melo, meu produtor Arroja, filho Eu apago o fogo dela, é só com nota de cinquenta É sim, é só com nota de cinquenta Ela é novinha, carinhosa e ciumenta, mas também só dá pra ela de nota de cinquenta Apago o fogo dela, é só com nota de cinquenta É sim, é só com nota de cinquenta Ela é novinha, carinhosa e ciumenta, mas também só dá pra ela de nota de cinquenta O povo tá falando que eu sou a nota de cinquenta Mas gasta o meu dinheiro, só com bonitinha Eles tão dizendo que eu tô válido e não aguento Mas apago o fogo dela, é com nota de cinquenta Apago o fogo dela, é só com nota de cinquenta É sim, é só com nota de cinquenta Ela é novinha, cariosa e ciumenta, mas também só dou pra ela de nota de cinquenta Apaga o fogo dela, essa fornata é de cinquenta É assim, essa fornata é de cinquenta Ela é novinha, cariosa e ciumenta, mas também só dou pra ela de nota de cinquenta Chama no piseiro, vai, vai Vem com o piseiro do barão do pindicado Arrocha, acuia, barão do patroa de Ano Mix, Mix Carini Chama, chama, caiu, arregaça, ei Matheus Zan, minha pesada massa do Piauí, arrocha Busta, serrote, divulgação